Eu coloquei minha namorada pra jogar Doors no Roblox E assim, cara, rendeu bastante pérolas, viu? Ai, que que é isso? Eu ouvi alguém batendo Ai, amor, eu tô ouvindo alguém andar Corre, amor, corre, amor Para! Para, eu não tô conseguindo sair Como é que eu saio? W? Não tá, não Eu já escondei de novo Nossa, 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 senhor Mor, não tô entendendo Mas, senhor Ele falou piscinho pra mim Pera, amor Não Amor, onde é que tem uma alavanca? Eu vejo você Achou o desvio do ataque Que ataque? Pera, são 100 portas E eu tô na 12 Eu não vi que tava aqui Pera, puta Oh, yeah Porta Porta